E aí, foi, largou. Eu não sei, cara. Daqui a pouco estamos chegando na área dos macacos albinos. Estaremos com medo. Aguardem um pouquinho. Como vocês estão percebendo, nosso querido amigo, tá com sapato invisível do Mr. Bean. Não, meu colar. Colar que zica. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Não, então. Só isso. Tornou. Tornou o seu tanto. Não foi o seu marido. Você vai tornar três e vira. Só um gordo. Meu Deus. Civilização. Não, 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 não. Porra é essa, velho? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tá aí, pastor? É. Gasão aí. Não, não. Não, não. Cara, já. Tá quente o chão, hein, mano. Tá bem, hein? o 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